Escutamos a população falar e eu li também dizendo que eu estou usando o chapéu alheio. Primeiro, eu não uso o chapéu alheio de ninguém porque se referiu a uma solicitação através de um requerimento em nome de nós cinco vereadores, eu, o Joto Lemos, o Zé Campos, o Martins, a Isa e o Leca solicitando que o João Arruda interceda entre nós junto ao governo federal e façam uma emenda para que a prefeita possa comprar uma reta escravadeira. Mas o blogue colocou lá que no ano de 2013 o presidente da Câmara solicitou a compra dessa reta escravadeira. Veja bem, primeiro é constitucional. Nós, para solicitar uma compra, nós temos que dizer de onde sai o dinheiro. Se ele pedir para a prefeita e a prefeita pode atender o pedido dele, parabéns. Eu peço para o João Arruda, são duas reta escravadeira. Se ele pediria o Muzé que abenceu, são três. E se outro vereador que viria o outro, são quatro. Primeiro, eu não uso o chapéu alheio de ninguém que eu estou pedindo. Então, só para esclarecer aos eleitores que, se alguém usa o chapéu alheio, são eles que perderam a eleição e não tem prefeito para atender a solicitação deles. E parabéns se a prefeita atender o presidente, que eu nem sei se ele pediu ou não pediu, não lembro. Mas se ele pediu, deve ter pedido para o deputado dele ou para alguém. Se vim duas reta escravadeira, parabéns para a Roncador. Agora, eu estou impossibilitado de pedir porque ele pediu e não diz de onde vai tirar. Eu estou citando de onde? Em uma emenda parlamentar através do deputado João Arruda.